E não quero mais namorar Tá chegando o carnaval Igual fiz com a minha ex Eu vou fazer com a minha atual E ela vai ganhar um tchau Como um presente de Natal E agora é sassadinha Namora não pode E sassadinha E namora não pode O nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sassadinha E namora não pode E sassadinha E namora não pode E o nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Não quero mais namorar, tá chegando o carnaval Igual fiz com a minha ex, eu vou fazer com a minha atual E ela vai ganhar um tchau, como um presente de natal Agora é só, 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 só Babiaria do Amaral, estourou O Nubeste Brasil, meu parceiro Arthur Vem comigo assim, chama na pressão Pare de não meter E segue todo o fator, vem comigo assim É do Carlos Design, tamo junto Pare de não meter Proteja o vale da casinha É o Devin que tá na tecla fazendo um som E quando tem um tá novinha E descendo até o chão e rebolando a rapa Vai rolar uma fugidinha Escolhe se tu quer fuder no beco ou na cozinha Que a tropa do Itin já convocou tuas amiguinha Toma vai novinha, toma vai novinha Sequência de cacete dentro da tua bucetinha Toma vai novinha Toma vai novinha Que a sequência de cacete dentro da Bora que toma vai novinha Toma vai novinha Que a tropa do Itin vai te deixar Estouro no chão Isso aí, Tô Lúcio cantou Ombro no céu Ombro no céu Ombro no céu O universo do Brasil, seu site é a frontez online Ombro no céu 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 E o Devin que tá na tecla Tá fazendo um som E quando tem um tá novinha E descendo até o chão e rebolando a rapa Vai rolar uma fugidinha Escolhe se tu quer fuder no beco ou na cozinha Que a tropa do Itin já convocou tuas amiguinha Toma vai novinha Toma vai novinha Que é sequência de cacete dentro da tua bucetinha E toma vai novinha, e toma vai novinha Que a tropa do Wittin já convocou tuas amiguinha Toma vai novinha, toma vai novinha Estourou, chama na pressão Isso aí tá no cantor Falei da MT Travando o SBCD Alô, Edson, Zap, Telecorro, tamo junto Editar Design O Royal das Artes Chama! Tô passando uma pressão de arara e fina Tão junto misturando em paredão de fio Vai gravando A barra não pode acabar só porque a festa terminou Bota o piseiro pra tocar cru de manteiga Começou, galera tá bebendo a cana do bar inteiro Bota o piseiro pra tocar cru de manteiga A barra não pode acabar só porque a festa terminou Bota o piseiro pra tocar cru de manteiga Começou, galera tá dançando E assim, assim ó Ela já cantou que tá tocando, botando pressão Festa vai continuar, a ligação do paredão Piseiro, 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 piseiro Piseiro no paredão tá garantido de manteiga Piseiro, 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 piseiro Piseiro no paredão tá garantido de manteiga Piseiro, 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 piseiro A garantida de roteiro A garantida de roteiro A festa termina o bote, piseiro Pra tocar com o desmonteiro Começou A galera tá tomando a cana do bar inteiro Eu não vim, eu tô querendo dançar mais piseiro Já não pode acabar só porque a festa termina o bote, piseiro Pra tocar com o desmonteiro E a galera tá querendo dançar mais piseiro Vem assim, vem assim, ó É o lefeto que tá tocando, botando pressão A festa vai continuar, além do sol do paredão Piseiro, 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 piseiro Piseiro, piseiro Piseiro, piseiro, piseiro E se ele vacilou, eu tô ligado, tá carente Brota aqui em casa, rolezinho diferente E hoje a noite é nossa, você pode relaxar É só sentar E se ele vacilou, eu tô ligado, tá carente Brota aqui em casa, rolezinho diferente E hoje a noite é nossa, você pode relaxar É só sentar Namorar pra quê? Se ele fez você chorar, eu passo por gemer Sei que tu me liga na intenção de fuder E pois cê vai tomar Senta, 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 vai Senta, 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 vai Senta, senta, vou na intenção de fuder Senta, 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 vai Senta, 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 ai Senta, senta, vou na intenção de fuder Isso aí, pelo cantor Barbearia do Abmael, tamo junto Edson Zato, Telecom Estourou Alô, Bruno, céu Elton Fotografia, tamo junto Edical Design Estourou, é senhor E se ele vacilou, eu tô ligado, tá carente E brota aqui em casa, o rolezinho é diferente E hoje a noite é nossa, você pode relaxar É só sentar E se ele vacilou, eu tô ligado, tá carente E brota aqui em casa, o rolezinho é diferente E hoje a noite é nossa, você pode relaxar É só sentar Ei, namorar pra quê? Se ele fez você chorar, eu passo por gemer Sei que tu me liga na intenção de fuder E pois você vai tomar, e vai tomar, e vai fuder E vai tomar, e vai fuder E vai tomar, vai fuder, vai tomar, vai fuder, vai tomar Chama na questão E senta, 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 vai, senta, senta, senta Ai, senta, senta, ô na intenção de foder Senta, 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 vai Senta, 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 vai Vou na intenção de foder Senta, 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 vai Senta, 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 vai Ai, senta, 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 ai, senta, senta, põe na intenção de fuder Chama na pressão, isso aí, tua luta, eu tô Tudo em best, Brasil, seu site é a ponta online Taredão, DT, vai devir Gravando o Wesley CD Chama na pressão, vem Tá doendo, né? Tá chorando, né? Fale que ia doer E quando me deixou, você não pensou que talvez poderia se arrepender O seu plano era viver e sofrer, me acabando com você Mas não imaginava que eu iria passar uma borracha em você Pagou pra ver e se arrepender Tá sofrendo agora quem não quer soer, me pagou pra ver e se arrepender Tá sofrendo agora quem não quer soer, me pagou pra ver e se arrepender Tá sofrendo agora quem não quer soer, me bebê Tá sofrendo agora quem não quer soer, me pagou pra ver e se arrepender Tá sofrendo agora quem não quer soer, me pagou pra ver e se arrepender Tá sofrendo agora quem não quer soer, me pagou pra ver e se arrepender Tá sofrendo agora quem não quer soer, me pagou pra ver e se arrepender Tá sofrendo agora quem não quer soer, me pagou pra ver e se arrepender Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Eu me afoguei num golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré Mulher é gostosa, ela é profissal demais Ela vem me seduzindo, rebola e cê tá pro pai Ela é envolvente, seduzente, aceitada é diferente Deixa até com a tua mente, com ela chata é quentinho Volta na parede, sem você tá complicado, tá difícil demais Faz aqui saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, sem você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce e me excita Mano, eu vou lá tá de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não Eu me afoguei num golpe dessa mulher Achei que poderia tirar ela do cabaré Mulher tá gostosa, ela é profissal demais Ela vem me seduzindo, rebola e cê tá pro pai Ela é envolvente, seduzente, aceitada é diferente Mexa até com a tua mente Com ela chata é quentinho Volta rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais Ai que saudade daquela tua sentada pro pai Volta rapariga, pra você é mais gostoso Eu deliro, fico louco, você desce e me excita Mano, eu vou lá tá de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta rapariga Volta rapariga O parceiro Lucas Mascarenhas Bora aí que tá paredinha, tamo junto, hein Todos os traduções O SBC desde Milagres Chama o Vitor Teclas O SBC desde Milagres O SBC desde Milagres